Encerro o relatório desta gestão agradecido pela oportunidade de servir a República do Brasil na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral não posso fazê-lo sem antes agradecer um aos eminentes pares que compõem esta bancada a sua excelência o eminente ministro Alexandre de Moraes vice-presidente reconheço ao lado das minhas as mãos do ministro Alexandre de Moraes em nossa gestão vossa excelência ministro Alexandre teve a bondade EA firmeza de estar sempre aberto a interlocução e ao mesmo tempo demonstrar que nas horas mais duras a sempre em vossa excelência oferece uma ternura e ainda que quiçá não seja a prima face é mas aqui ministro Alexandre me permito lembrar uma poetisa paranaense Helena Colodi que diz quem olha a água que da encosta a jorra não sabe o rio que a montanha guarda o Tribunal Superior Eleitoral na presidência de vossa excelência não apenas verá a frutuosa água límpida que da encosta joga na experiência acadêmica intelectual e jurisdicional de vossa excelência mas também saberá ainda mais do Rio que a montanha agasalha desejo a vossa excelência uma profícuo a gestão e quero dizer a vossa excelência agora na condição de cidadão brasileiro eu estou tranquilo com a gestão de vossa excelência estou seguro que o Tribunal Superior Eleitoral está em boas mãos que a justiça eleitoral está em boas mãos e vossa excelência terá ao vosso lado a experiência e o conhecimento do professor ministro Ricardo Levandóvski vice-presidente eleito para a gestão que iniciar-se a na próxima semana a ambos meus votos de pleno o efeito e a ambos temos com ambos o encontro marcado que é o encontro daqueles que sempre se encontram na defesa da democracia